Na verdade, eu apanhei uma vez só do meu pai em 1993, dia 25 de dezembro. Eu tomei uma surra por 40 minutos. Meu pai me bateu uma vez só e falou que a segunda vez que ele me pegasse, ele me matava. Caralho, então foi marcante. Muito marcante. Acho que essa lordose foi devido à sentada que eu tomava. É o bagulho da chuteira que você me contou uma vez? Não, da chuteira não. Eu apanhei do meu pai... Mano, olha pra onde... Olha pra rua que eu vou, né, mano? Não termino um assunto, vou pra outra. Não, mas por favor, tá maravilhoso. Em 1993, eu apanhei do meu pai porque no Natal eu fui pra casa da tia Doda. E aí, a gente foi... Ah, do jeito, mano. É, então, a gente foi pra casa da tia Doda, da tia Donisa. Tia Donisa é irmão da minha avó que é tio do meu pai. E aí a gente foi pra lá e meu tio falou assim, fica embaixo da mesa pra você assustar a tia quando ela vim. Beleza, eu era da alegria. Fiquei embaixo da mesa. Minha tia veio, eu vi pelo vestido e pela sandália a minha tia. Ela veio, eu cheguei embaixo da mesa. Ah, e peguei na perna dela. Nossa, mano. Só que, irmão, eu não sabia que ela tava com o pernil na mão, entendeu? Boom. Ela jogou pro alto. E todo mundo sentado na mesa pra comer. Como é que come o pernil do Natal que ela tinha acabado de tirar do forno e sendo que caiu no chão? Era a travessa de vidro? Não, era a forma de pobre, assadeira. Aí, mano, caiu. Meu pai fechou os dentes. Mano, quando meu pai fechava o maxilar, dente com dente, falava assim, ó. Em casa a gente vai conversar. Irmão, eu falei, acho que deu ruim. A minha mãe me batia todo dia, todo dia. Minha mãe dava seis horas, eu tomava a sua. Dava sete horas, eu tomava a sua. Dava oito horas, eu tomava a sua. Mano, eu já acordei apanhando. Já acordei debaixo de pancada da minha mãe. Quando eu te esperava, o que foi? Porque ela chegou do trampo e descobriu que eu tinha aprontado, então já me acordou na sua. Já do meu pai, eu apanhei uma vez só, que foi nesse dia. E meu pai não era de me bater. Meu pai, ele olhava pra mim e eu já sabia. É merda. Então, meu pai é assim, ó. Eu ia pra rua, meu pai dava um assovio. Se ele desse dois, eu ia morrer. Então, eu dava um assovio. Eu já tinha que andar pra dentro de casa. E outra, meu pai chegava às seis horas. Agora, ele não tinha que esperar ninguém tomar banho pra ele tomar banho. Ah, lógico. Todo mundo tinha que estar de banho tomado. Ou então, espera ele tomar banho. Minha mãe fala isso. Entendeu? Seu pai chegou cansado, vai tomar banho. Vai tomar banho primeiro que ele? Vai esperar ele tomar banho. Então, assim, eu tinha que chegar antes do meu pai chegar do trampo, tomava banho pra ficar esperando ele. Porque eu respeitava muito, tinha muito medo do meu pai. A minha mãe me batia muito, mas eu amo a minha mãe. A minha é a minha vida. Mano, a sua mãe, eu amo ela. Minha mãe ama ponto de equilíbrio, minha mãe ama um reggae. E quando você mostrou que sua mãe aprendeu a mexer no YouTube? Ô, mano, ela já aprendeu a mexer, ela põe o reggae. Nossa, minha mãe é maravilhosa. Nossa, que foda. Minha mãe já tomou chuva em ponto de ônibus comigo pra mim ir pra escolinha jogar bola, irmão. Meu pai nunca acreditou. Meu pai é realista. Meu pai nunca acreditou que ia ser jogada no futebol. Meu pai nunca me apoiou em nada no futebol. Nada. Nada. Por que ele achava que você era ruim mesmo? Não, eu só não apoiava. Ele só queria que eu estudasse pra não ser semi-analfabeto igual a ele. Os meus pais são semi-analfabetos. Meu pai é pedreiro, minha mãe é pegada doméstica. Então, meu pai não queria que eu passasse o veneno que ele passou. Então, ele falou, que isso? O bagulho de futebol não vai dar futuro pra você, não. Vai estudar. Se você repetir de ano, você vai tomar um pau. Se você passar de ano, é isso. Pai, mas os moleques ganham... Meu, os moleques ganham videogame, ganham bicicleta. E você, eu vou ganhar o quê? Você vai ganhar um parabéns, né? Porque não faz mais sua obrigação. Porque eu quero você estudando pra você ser alguém na vida. Então, meu pai, mano, indiretamente me ensinou muita coisa. Mas conta o pau. É, tô na surra. Aí, assustei minha tia e ele falou, em casa a gente conversa. Nossa, mas e o seu tio que mandou se assustar? Ah, ele disfarçou, né? Filho da puta. Não adiantou falar, porque meu pai era alcoólatra, irmão. Meu pai já tava chapadaço. E aí, meu pai foi e falou, em casa a gente conversa. Só que meu pai chapou. Falei, estourei, meu pai esqueceu. Fui pra casa. Chegando em casa, no outro dia, no dia 25, que foi de 24 a 25, a noite de Natal. No dia 25, nós chegamos em casa, meu pai já tava mamadão, meu pai acordou de ressaca e eu já tava na rua. E tava eu e Finado Carlinhos, eu moro na ladeira. E aí, o Finado Carlinhos tinha um skate. E ele falou, mano, vamos descer a rua de skate? E meu pai tinha falado, não desce a rua de skate. Se você descer a rua de skate, eu vou te pegar na pancada. Não é pra descer a rua de skate. Falei, tá bom, pai, não vou descer, não. O que eu pensei? Falei, mano, meu pai tá chapado, tá dormindo, vou descer uma vez só e já era. Ô, mítico. Satanás acordou, meu pai, bem na hora que eu tava descendo. E aí, na minha rua, eu passava ônibus, né, de Missionária Santa Mara. Era uma descida, irmão. E aí tava, nós desceu de skate à rua, nós desceu sentado, só que tava subindo um busão. Eu falei, ele vai tirar do busão e nós vai descer. E aí, eu olhei pra trás, começou a descer um busão. Irmão, nós no meio, o busão subiu, o outro busão desceu, e eu falei, vira, vira, Carlinhos, vira, parou, parou. E eu metendo o pé no chão, parou, e ele, ah, vambora. E aí, fez isso, ó. Nossa. E vocês no meio. E nós no meio. Bafo quente de... Já tô de moto, passou por um caminhão? Já, já. Aquele bafo quente subindo, e o bafo quente descendo aqui, ó. Mano, eu vi a visão do inferno, assim, ó. Nossa, mano. A minha alma saiu do corpo, assim, e fiz assim, ó. E quando o busão passou, quem aparece no campo de visão? Seu pai. Meu pai, velho. Eu juro, eu juro. Como é que ele tava, assim? Eu juro pela minha mãe caindo da laje. Foi muito verdade. Quando você jura pela mãe caindo da laje, é porque é muita verdade, mano. O meu pai fez assim, ó. Porque eu olhei e falei, mano, meu pai. Eu falei, Carlinhos, eu vou morrer, Carlinhos. E o Carlinhos, olha, mano, vai lá dela, pega lá do que? Meu pai vai me matar, mano. Mano. Entra. Aí ele já lembrou do pernil. Mano, eu corria. Nossa. Eu fui correndo pra dentro de casa, que a canela batia na nuca, assim. Eu tava só de bermudinha, mano. Bermudinha da escolinha do Marcelinho. Eu jogava na escolinha do Marcelinho, Calioca. Escolinha que tinha no Interlagos. E eu só com a bermudinha da escolinha. Entrei pro quarto e falei, meu Deus do céu. E aí eu pareci o Ursulão, tá ligado? Falei, meu Deus do céu. E agora, o que eu faço? O que eu fiz? Meti uma calça de moletom da escola, meti uma calça jeans. Eu falei, vou apanhar, né, mano? Vou apanhar de calça e de blusa, vai doer menos. Meti uma blusa e tô aqui. Mano, eu lembro, como se fosse hoje. O meu pé não chegava no chão. Eu sentei na cama, meu pé não chegava no chão. Falei, vou morrer, vou morrer. Já era, morri, já era. Já era, meu pai vai me dar um tiro. Já era, morri. Já era, meu pai vai dar uma paulada. Mano, já era. E eu apanhava de palmatória, tá ligado? Da minha mãe. Meu pai fez uma palmatória, já apanhou de palmatória? Não, meu Deus. Eu já vi isso já, mas eu sei que é. Já tá uma régua de... É uma régua, só que tem uma bolachona no meio. Assim, ó. E é certinho pra palma da mão. Que fazia assim, ó. Fecha a mão pra você ver, otário. Se não bate nos dedos aqui, não dói mais. Não é graça. E eu falei, mano, já era, ele vai dar com a palmatória na minha cara. Já era. Aí ele chegou, e isso eu escutando ele lá no quarto. Cadê a cinta? Cadê o revólver? Cadê a faca? Não sei o que, eu vou matar esse moleque. Mano, meu pai desceu. Minha mãe, Rafael, o que que foi? Rafael, pelo amor de Deus. Meu pai desceu, mano. Quando ele entrou no quarto, ele falou assim, ó. Parecia o burro do Shrek. Mano, já falecendo. Ele falou, você tava só de bermuda, você vai apanhar só de bermuda. Tira a roupa. Tirei a blusa, tirei outra blusa, tirei a calça. Quando eu abaixei pra tirar a última calça, já começou a salva destintada. Mano, isso aqui é por ontem na casa do tio. E dale, dale. Isso aqui eu já falei a você, que não é pra você descer a rua. E mano, foi 40 minutos de surra. Caralho, viado. Meu pai parou de me bater porque ele cansou, viado. Meu pai batia assim, eu já te falei que você vai me matar do coração, mas eu te mato primeiro, miserável. Miserável. Filho do cabrunco. Filho de rapariga. Caralho, 40 minutos apanhando. Me arrepio só de falar, viado. Mano. E ele falou, a próxima vez que eu te pegar pra te bater, eu te mato. E meu pai falava assim, se eu pegar pra te bater de novo, eu te arrebei, eu te mato. Aí você falou, mano, é verdade. Eu falei, eu nunca mais vou apanhar do meu pai, nunca mais. E aí, graças a Deus, mano, eu apanhei só uma vez do meu pai. 25 de dezembro de 1993, das 6h às 6h40. Marcou a sua vida. E ele falou, o dia que você for pai, se eu perguntar pra você na frente do seu filho, você esquecer, você toma outra pra lembrar. Você acha que eu vou esquecer? Mas nunca. Nunca? Ele chegou perto de seu pai. Não esquece. Da minha mãe não, da minha mãe. Suave, continua a saga. Não, meu. A minha mãe... Te dá uns tapas ainda? Não, minha mãe já cobra, né? Minha mãe, ela, tipo, me dá umas comidas de ralo pra caramba, mas até uma certa idade, assim, minha mãe tem muito problema. Minha mãe teve depressão, minha mãe tem vários problemas na mão. Minha mãe tem artrite reumatóide, osteoporose, artrose, minha mãe, tudo, tudo, tudo que é doença, coisa ruim, minha mãe tem nos braços, assim, tipo, a mão da minha mãe estufa. Tu já viu o osso estufar? O osso da minha mãe estufou-se. Minha mãe, se ela for te dar um jóia, não consegue, ela te dá um hang-lose. Sério, minha mãe tem vários ferro na mão, assim, juro, juro. Eu amo a sua mãe, não faz a ideia. Eu vou fazer uma chamada de vídeo com ela, vou mandar uma foto pra você na mão da minha mãe, assim, mano, é uma coisa absurda, sabe, mutante. Ela tá sempre suave. Tá sempre suave, tá sempre legalized. E aí, tipo, mano, e a minha mãe entrou em depressão porque ela não tinha força pra pentear o cabelo, parça. Caralho. Minha mãe não tinha força pra pentear o cabelo. E minha mãe sempre foi do artesanato, minha mãe sempre foi, tipo, mano, eu acho que minha mãe devia ser hippie. Minha mãe sempre foi dos trampos de mangueão, fazer uns... Olha a sua mãe aqui, ó. Minha mãe, ela vê um CD, ela já quer fazer um arco, uma flor. Ela vê umas bolinhas, ela já junta, faz uma missão, daqui a pouco ela faz um abacaxi. Minha mãe é sempre... Ô, Ju, você tem certeza que a mãe nunca experimentou aquele negócio lá? Cara, se experimentou, não me chamou, não me convidou. Mas, assim, sei lá, uns cogumelos, alguma fita assim. Porque na Bahia, tipo assim, tem esse bagulho de erva, de medicinal, de caca, os caras tiram, arrancam de lasca de madeira pra fazer... fazer bebida, né? Chá. Chá. Mas, assim, minha mãe é maravilhosa, mas eu dou minha vida pela minha mãe. Tchau.